Música Atrasados amigos, eu sou o cantor Chaga Sobrinha. Queria falar com vocês sobre o Memorial Jerusalém Vale da Paz, um lugar projetado para enaltecer as memórias dos seus entes queridos com dignidade, serenidade e respeito, além de proporcionar conforto emocional para a sua família nos momentos mais delicados da vida. Música O empreendimento possui ambiente acolhedor, ecologicamente correto, cercado pela natureza e com total segurança. Com atendimento humanizado e especializado, a nossa equipe possui experiência de mais de 20 anos no mercado, prestando serviços de assistência familiar através do Grupo Jerusalém. Música Possui quadras 100% gramadas, pavimentadas, iluminação, capela ecumênica e uma equipe de profissionais treinados sempre à disposição para cuidar de todos os detalhes. Então previna-se e garanta tranquilidade para você e sua família. Ligue e conheça mais sobre os nossos planos. Música Memorial Jerusalém Vale da Paz, reflexão e gratidão pela vida. Música 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 Música